O que é o que não tem? A alma tem que ter A alma tem que ter A gente ficou Feliz na vida A alma tem que ter A alma tem que ter A gente ficou A gente ficou A felicidade A felicidade Que eu nem perdi A alma tem que ter A alma tem que ter A alma tem que ter